Olá pessoal, vou falar-vos sobre uma série que eu terminei hoje, Seven Seconds, original Netflix, mas disponível por aí, se vocês quiserem ver. Isto é uma série que eu gostei muito, muito mesmo, mas não é uma série que visci de início. Não bingei, demorei, não tenho noção, uma semana e meia, duas, uma semana e meia talvez a ver, mas ela é muito boa, é americana, tem alguns atores conhecidos, pelo menos dois, Regina King, que é uma bacana que eu gosto há muitos anos, ela entrou no Ray, entrou no American Crime Story, no American Crime Story? Sim, sim, ela é muito boa, muito emotiva, muito dramática. Então conta a história de um menino preto, adolescente, que é o Brenton Butler, adolescente, ele é, há um polícia que acidentalmente passa-lhe com o pick-up por cima ali a passar bicicleta numa zona de neve e depois o nosso polícia, novato, dá-lhe um toque sem querer e o que é que fazes? Panica e liga aos colegas superiores a ele para virem ajudar. Então, o Jablowski é este, este polícia. Depois nós temos o sargento, que é o D'Angelo. Temos o Osorio, já vos dí quem é este pessoal e o Wilcox. O D'Angelo é australiano, era um médico que entrou no VR, mas aqui está diferente, está mais gordito e com um sotaque de New Jersey fabuloso. O Osorio já o vi naquela série gay que eu adoro, o Looking, já o vi naquela série do miúdo, não é que se chama, do miúdo com Asperger e com a mãe, que eu não gostei muito do Netflix, bem, nem interessa. O Wilcox nunca o tinha visto. Estes três polícias, ali de New Jersey, daquela esquadra, são um bocadinho corruptos. E estão ligados também ali com um grande gangue, onde um ganda-niga, que até está numa cadeira de rodas, é ali o dealer e tem uns business também com os polícias, eles recebem uma porcentagem, o normal, que nós já estamos habituados a ver. Então, a Regina King e o esposo, eu não conhecia o ator que faz marido dela, gostei muito, são pais então do miúdo, não é? O miúdo depois morre logo, não sei se é no primeiro episódio, se não é no segundo, e depois vamos tentar perceber o que é que se passou. Temos uma atriz inglesa que eu não conhecia, que aqui faz de americana, claro, uma advogada, promotora do, eu vou mais em inglês, do District Attorney, como é que se diz em português? Pai, eu ponho-me a gravar isto, depois penso, quem está a ver estes vídeos, para a primeira vez vai ver esta gaja, não se prepara. Delegada do Ministério Público. O que é que acontece? Slightly alcohol problem. Que é aquelas coisas que eu adoro nas personagens, ela realmente tem um grave, tem um grande problema de álcool. Dead issues que ela tem ali mal resolvidos, então ela refugia-se muito do álcool. Depois temos um polícia, good cop, muito bacana, gostei muito, de New York, mas que está lá em New Jersey a investigar, que é o Fish, é uma personagem muito, ele é muito fixe, olha, é muito fixe. Então, eles dois juntam-se para tentar descobrir o que é que os polícias têm a ver com a morte do nosso jovem, ou se têm alguma coisa a ver. Como vos disse, não é uma trama que vi-se logo, mas é a série muito boa. E, obviamente, ali os três, os últimos três, quatro episódios são mesmo muito bons. Vocês não querem parar de ver. Eu ontem estava no último episódio, faltavam-me 40 minutos para começar a trabalhar e depois tocou o telefone, vi um bocado. Depois, à noite, tentei ver o resto, passado 10 minutos adormeci e terminei hoje, então, de manhã, cedinho, a ver, o final, não é um final comum, é um final real e eu aconselho-vos muito esta série, porque ela é muito, fala muito dos conflitos raciais, da polícia, da podridão dos bairros, de muitos jovens, não é a nossa realidade, ou pelo menos não é a minha realidade, muitos jovens nos Estados Unidos, cá, às vezes, também, não é? Já tem o selo, ok, é niga, é afro-americano, vive nos projects, faz parte de um gang, às vezes é assim, outras vezes não é assim, outras vezes não tem escolha e eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Sei que alguns, penso que os produtores desta série ou produtora desta série, ela é uma original Netflix, mas tem ali uma produção por trás, penso que é dos mesmos, penso não, sei que é dos mesmos do The Killing, embora a série não tenha nada a ver, é inferior ao The Killing, mas mesmo assim é uma série muito boa, que eu vos aconselho vivamente, ok? Tchau!